Interdições no trânsito na região sul de Goiânia causa congestionamento. A entrega desse complexo viário na Avenida Jamel Cecílio está prevista para o primeiro trimestre de 2021. Até lá, os motoristas vão ter que buscar rotas alternativas para fugir do trânsito pesado. Bom, 6h35 da manhã, vamos acompanhar esse primeiro dia de desvios aqui na região do Jardim Goiás. Desvios por causa da obra do complexo viário ali da Avenida Jamel Cecílio com a marginal Botafogo. Nosso destino agora é o colégio militar na Avenida E. Vamos ver como é que está o trânsito para os pais que seguem nesse horário para deixar os filhos na escola. O viaduto e extensão da marginal Botafogo prometem melhorar bastante o trânsito carregado na região sul da cidade. Através desse complexo, a Jamel Cecílio vai seguir no elevado, a marginal Botafogo na trincheira por baixo e a alameda Leopoldo de Bolhões no meio, melhorando o fluxo para os motoristas que não vão precisar mais parar em semáforo. As obras tiveram início no último sábado e também as interdições. Da TV Serra Dourada ao Colégio Militar, passando pela Jamel Cecílio, são quase 2 quilômetros, o que levaria cerca de 5 a 6 minutos de carro. Mas ao chegar na Jamel Cecílio, congestionamento forte. Bom, agora 7h55, depois de 20 minutos nós conseguimos chegar aqui na região do Colégio Militar. Nós levamos esse tempo todo, apesar de estar no mesmo bairro, por causa daquilo ali. Olha só, a questão do trânsito, o congestionamento está muito forte, justamente porque esse é o primeiro dia onde o pessoal ainda está se acostumando com esses desvios. Aqui na Avenida E, o congestionamento é maior para quem vem ali da região da BR-153, do shopping aqui no Jardim Goiás e quer ter acesso à marginal Botafogo. Dando giro, olha só, o congestionamento fica considerável. Do alto, a diferença da quantidade de carros entre uma pista e outra da Avenida E é impressionante. Enquanto a via fica praticamente vazia, bem parada, para quem sobe a Avenida rumo à BR-153, para quem faz o caminho inverso, a história é outra. Vários carros enfileirados e trânsito lento. Por enquanto está bagunçado, mas eu acho que futuramente vai melhorar. Lembrando o fluxo anterior, eu não sei se o benefício é tão grande assim. Pegou a gente surpresa, né? Eu já tenho um horário marcado para sair, a chegada aqui faltando cinco minutinhos, atrapalhou um pouco. Aqui no encontro da marginal Botafogo com a Avenida Jamel Cecílio, os homens da Prefeitura já trabalham aqui em pequenos ajustes para a chegada das máquinas pesadas que vão dar sequência à obra. O trânsito já está completamente bloqueado, mas trânsito só de veículos, porque os pedestres têm acesso livre e continuam passando. Esses são os pontos de desvio para quem está na marginal e quer seguir para o Jardim Goiás. Por aqui, um leve congestionamento, tanto na marginal quanto na própria Jamel Cecílio. A maioria das lojas que estão no ponto de interdição nem abriram as portas. Quem insistiu está preocupado. Não é contra a obra, a gente quer uma via, uma maneira de passar a cliente, passar, do pessoal continuar transitando aqui para as lojas. Eu peço ajuda para as pessoas responsáveis, para que elas nos ajudem e criem uma rota inversa para que a gente não seja prejudicado, porque tem um monte de família que precisa trabalhar. A construção do Complexo Viário na Avenida Jamel Cecílio deve levar um ano e três meses. Vamos falar mais sobre essas obras, sobre esse trânsito. Agora, ao vivo, Mariana Távora conversa conosco. Boa tarde, Mariana. Boa tarde, Luciano. Uma excelente tarde para todo mundo do Jornal do Meio Dia. Nós estamos aqui, então, no cruzamento da Avenida Jamel Cecílio, com Leopoldo de Bulhões e Marginal Botafogo, para falar, então, um pouco sobre essa obra que já começou, então, nessa segunda-feira e está causando um pouco de tumulto na vida de muita gente, né? Eu estou aqui com o secretário de Infraestrutura do Zonan. Secretário, uma pergunta que as pessoas querem fazer. A gente percebe que tem uma obra grande, por exemplo, acontecendo lá na Avenida Goiás e lá ela está acontecendo por etapas. Aqui teria essa possibilidade de acontecer também dessa forma por etapas para não causar tanto transtorno na vida de quem precisa passar por aqui e também dos comerciantes. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Luciano. Na realidade, todas as obras são feitas por etapas, né? Inicialmente, nós iremos fazer a cravação dos perfis, o fechamento do canteiro como um todo e também as fundações para depois fazer a superestrutura. Agora, em termos dessa etapa, é que a construtora nos prometeu entregar o viaduto no sentido da Jamel Cecília de ambos os lados no prazo de 10 meses a partir de hoje, que é o início efetivo das obras. Agora, a pergunta que eu faço é a seguinte, porque, por exemplo, lá na Avenida Goiás a gente não teve interdição completa, né? Uma pista, depois outra aqui, não seria possível fazer isso? Olha, aqui não é possível, porque é uma obra concentrada, né? Então, você tem que fazer fundações, pilares, mesoestrutura, superestrutura e depois de terminar, de executar essa obra, paralelamente também, daqui a um determinado tempo, nós iremos fazer o monumento, né? Aquela escultura que mostra o braço e também onde o viaduto é o braço do violão, a rotatória seria o buraco do violão e tem o braço do músico também, que será executado. Aqui é o trabalho, o senhor falou, por etapas. O que deve começar primeiro aqui e que já está sendo feito? Olha, o que está sendo feito é a marcação do... para fazer a clavação dos perfis, as sondagens já foram feitas também e hoje já a empresa iniciará também o fechamento com tapume. Então, o fechamento total vai da rua 12, né? Aqui no Jardim Goiás até a PL 09. Mas, nesse período de tempo, a consultora conversando com ela vai liberar durante 15 dias o acesso até aqui a marginal do Botafogo, quem vem da Jamel Cecílio, no sentido BR-153. Tá ok. Secretário, obrigada pela participação, parabéns pelo trabalho, tem muita coisa para ser feita aqui. Tem muita coisa para ser feita. Ainda hoje lançamos também o viaduto ali na BR-153, que é uma obra extremamente importante para resolver o problema de tráfico aqui em Goiânia, porque não podemos deixar esse tráfico muito preso, como tem nas horas de Rux. e estamos resolvendo também ali na Trincheira da Rua 90, que dia 30 de novembro nós estaremos liberando aquele espaço lá na Trincheira. Secretaria Municipal de Trânsito, Fernando Santana. Secretário, a gente viu na matéria anterior a respeito dessas interdições aqui, muitos motoristas estão um pouco perdidos em relação a isso e também os comerciantes estão preocupados com essa clientela que muitas vezes não tem como acessar aqui. Existe uma forma de adaptar esse trânsito? Vai continuar dessa forma? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos. O trânsito, nós estamos trabalhando, já não é de hoje, já há vários dias aí que antecederam esse momento de interdição. nós criamos aí as opções que são as melhores possíveis para poder absorver todo esse fluxo de veículos que passam por aqui. Nós temos que entender que aqui é um dos pontos mais críticos da cidade, onde se passa aqui diariamente acima de 60 mil veículos e obviamente nós estudamos muito isso, porém são ruas que têm um menor porte do que as avenidas. Então é preciso que a sociedade toda contribua com isso. a pessoa ao passar por aqui precisa de ter paciência, planejar melhor a sua viagem, saber que a velocidade aqui é muito reduzida. Então ela tem que realmente ter essa consciência e a participação dela como um todo aqui nesse projeto, mas que não é só aqui. Goiânia hoje tem várias interdições na cidade que são obras extremamente necessárias para poder melhorar a nossa condição de vida, na verdade. Não é só a condição de trânsito, isso reflete no bem-estar da pessoa. Então são obras extremamente necessárias para a Goiânia e que vão realmente trazer para a Goiânia uma condição de vida mais segura, um trânsito com uma melhor mobilidade, certo? E são coisas... Nossa cidade, para você ter ideia, hoje cresce acima da média de qualquer cidade no país. Estamos crescendo de 3% a 4%. É uma cidade extremamente atrativa. Ela tem realmente que sofrer as intervenções e se preparar para o futuro, que vai ser sem dúvida alguma a capital do país. Não tenha dúvida disso, vai ser a capital que vai ser exemplo do nosso país. Essas interdições aqui, esses desvios, eles vão atender? É o momento de se adaptar? Ou vai ser preciso fazer algum tipo de outra intervenção para que o pessoal consiga chegar nessas lojas? Tudo isso foi feito, os estudos foram feitos, nós fizemos aí hoje. É o primeiro dia útil que nós estamos usando os desvios. Estamos aqui com em torno de 40 agentes trabalhando, esparramados todas as intervenções. A engenharia da SMT está aí também trabalhando, fazendo as observações exatamente para que, se houver necessidade de fazer alguma mudança, alguma adaptação, nós estaremos aí exatamente fazendo isso. Inclusive ajustes de semáforos, implantação de mais sinalização, tudo isso vai ser feito agora durante essa semana, observando o comportamento do trânsito, como ele vai estar passando por aqui. Agora, vale observar que hoje, sendo o primeiro dia, muita gente está passando por aqui ainda, até mesmo por curiosidade. A pessoa está passando para ver como é que ficou o desvio. Então, nós pedimos à população como um todo, em geral, que quem não tiver realmente necessidade de estar passando por aqui, assim como nas outras intervenções, que não passe, deixe para passar no sábado, no domingo, se quer conhecer, passa no sábado, domingo, que é dia de menor fluxo. Durante a semana, procure outras alternativas, procure soluções na cidade afora, que oferece realmente muitas opções também para a pessoa estar circulando. Ok, secretário, obrigada pela participação, parabéns pelo trabalho, boa sorte, então, nesse trabalho aqui. Eu também agradeço, e deixo para um abraço a todos. E peço a todos que tenham um pouquinho de paciência, com Goiânia, na verdade, com a nossa cidade, que está sendo olhada com muito carinho, e está sendo realmente preparada para um futuro para todos nós. Ok, obrigada.